Música Empurrou pro Luiz Ricardo, tem grande movimentação A frente da área do Corinthians neste início de jogo Luiz Ricardo, tentou o lançamento, era pro Luiz Carlos Ele insiste, ganha o lance, por trás Ralf derrubou o Luiz Ricardo Falta pro Marco Antônio, colocou na área, Felipe Gol da Portuguesa Marco Antônio aos 12 minutos 1 pra Portuguesa, 0 para o Corinthians, num frangasso do Felipe Numa bola despretensiosa, o cruzamento era pra tentativa de lance de cabeça Fechou o Domingos, o Felipe se atrapalhou e a bola entrou Se apresenta Elias, destoca-se Arley na área, cobertura do Preto Costa E Arley, passou, pintou, tentou o cruzamento E a bola bateu no Paulo Sérgio, olha a chegada, a bola ajeitada pelo meio Sobrou, a chance é boa Elias Gol do Corinthians Elias, camisa 7 aos 16 do segundo tempo Empata o jogo, um Corinthians, um Portuguesa Numa jogada de persistência do ataque do Corinthians Souza ajeitou, a bola espirrou, o Elias dominou E o Fábio encarou o jogador do Corinthians, mas não teve ação na jogada O corte do Preto Costa, a bola bateu no Domingos, deu sorte o Elias Estava no lugar certo, na hora certa Perfeita a conclusão do Corinthians, igual no placar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.